A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca me encontrei até de mim Agora você me espalha Vamos deixar a luz sorrir Vamos deixar a luz sorrir Você só vai me corrigir Você só vai me corrigir Beijar, amar você Você só vai me corrigir Você só vai me corrigir Você só vai me corrigir Calcinha preta Você só vai me corrigir Você só vai me corrigir Calcinha preta Que bagulho Que bagulho Que bagulho Viu que bagulho Que bagulho Oh, Deus Corcinha preta Eu quero me corrigir Que bagulho Eu nunca me encontrei Estou esperando Amém.